Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Raque, Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez juntos no podcast do Texto Brasileiro. Como você sabe, já está acostumado, meu nome é José Vitor Raque, eu falo de São José do Rio Preto. Estão comigo os meus amigos Fábio Marquezine, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje não teremos música, hoje é uma edição diferente. Eu não diria especial, porque especial tem um quê de alegria, né? Nós vamos chorar juntos aqui, uma morte que aconteceu essa semana e duas mortes que aconteceram enquanto a gente estava de recesso e não tivemos como comentar. Eu estou falando de Paulo José, Tarcísio Meira e Sérgio Mamberti, três grandes nomes da cultura nacional. Antes de falar deles, eu queria lamentar uma morte que aconteceu agora nesse fim de semana. Faleceu a ex-BBB, Josi Oliveira, ela participou do BBB 9, deixou uma filha, deixou marido, foi fazer uma cirurgia complicada de aneurisma, infelizmente não resistiu. Os nossos sentimentos a quem era fã, quem curtiu o trabalho musical dela, quem lembra dela no BBB 9 e para a família que eventualmente possa estar ouvindo este podcast. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? O calor de Uberlândia, está tudo bem? Rapaz, aqui em Rio Preto está um sol para cada um e eu vou te confessar uma coisa. Eu estou falando com vocês aqui e tomando um sorvete de pistache para suportar o calor de Rio Preto hoje. Está demais. Gente, a pessoa é fina, sorvete de pistache. Eu estou aqui com um copão de água com gelo. Ah, então, você é mais radical, vai direto à fonte. É, eu estou sentindo inveja das vítimas do Titanic, assim, de morrer no gelo. Pois é, rapaz. Mas então, vamos começar por você, Reinaldo? E vamos começar pelo que morreu há mais tempo, o Paulo José. Paulo José, para quem não sabe, quem morou em Marte nos últimos anos. Paulo José Gomes de Souza, nascido em Lavras do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul, em 1937. Ator, roteirista, diretor, produtor de teatro, ícone das artes cênicas. Qual a maior lembrança que o nome Paulo José te traz, Reinaldo? Olha, para nós aqui em Minas Gerais, o nome do Paulo José vai ficar para sempre associado ao grupo Galpão. Eles se apresentaram juntos dos anos 90 até agora, até esse momento em que ele desencarna. Ele continuava trocando cartas com o pessoal do teatro. Então, ele mantinha cartas mesmo, cartas analógicas, aquela coisa de escrever mesmo. Então, ele se correspondia com o pessoal do teatro Galpão. Para nós é muito importante essa estada dele com o pessoal, porque o Galpão é o nosso maior orgulho aqui no teatro em Minas. E conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eles se apresentaram, fizeram Romeu e Julieta no Globe Theatre, na Inglaterra, enfim. Então, assim, essa passagem do Paulo José com o teatro Galpão e esse diálogo que eles tiveram, fazendo o Brett, enfim. É uma coisa difícil de esquecer. Fica para sempre, assim. Agora, no cinema, eu acho que fica sempre a imagem do Macunaíma, muito forte, né? Dele e do saudoso Grande Otelo, né? E vamos lá, ele é o responsável por grandes momentos da teledramaturgia. Porque, como você explicou, ele foi ator, ele foi roteirista, diretor, produtor. Então, ele conheceu o Mithier em diferentes frentes, né? Sim. Então, ele atuou nessas frentes todas, então sabia lidar muito bem com produção, com direção, com roteiro. Era um cara completo, né? Uma mente inquieta, uma mente absolutamente inquieta. Então, por exemplo, nós temos aí ao menos duas obras de televisão importantes sobre a direção dele, né? O Tempo e o Vento, a partir do romance do Érico Veríssimo, né? Das obras do Érico Veríssimo, na verdade, um épico, né? E Agosto, do romance do Rubem Fonseca, que nos deixou no ano passado, né? Então, você tem aí um ator que realmente... Agora, tem um papel que toca mais, assim, toca mais fundo e talvez seja esse o que as pessoas mais vão lembrar dele, assim. Que foi o Orestes de Por Amor, né? Sim, sim. Aquela relação do pai com as duas filhas, né? Uma filha que o rejeita e uma filha que o acolhe. E ele sendo uma pessoa que lida com a dependência alcoólica, né? É. Um personagem muito bonito do Manuel Carlos. A excelente atuação dele, da menina, da Regina Braga, que era mãe, do Moscovis, que era enteado. Era um núcleo muito bonito, realmente. Muito bom. E a Gabriela Duarte. Porque na reprise a gente pôde apaziguar um pouco os juízos que foram feitos lá em 97, né? A Gabriela Duarte não estava mal no papel de modo algum, né? Ela estava muito bem. Ela estava... A personagem, sim. Era uma menina chata. Ela estava chata. A atriz é excelente. Ela estava chata como o texto pedia. Como a personagem demandava, né? Tá. É um grande momento da Gabriela Duarte também. Então, ali, nós temos momentos fortes, né? De diversas cenas, de festas. Enfim, cenas que deixam a gente com muita vergonha, que fazem a gente pensar, que fazem a gente entender o problema da dicção, né? Então, assim, o cara foi gênio. Não adianta você ter um texto, uma dramaturgia muito boa, como é o caso do Manuel Carlos, e o papel cair num ator que não vai conseguir transmitir aquilo, né? Que não vai conseguir passar aquilo pra frente. Sim. Que não segura a bola no alto, né? Não segura a bola no alto, né? Não segura mesmo, assim. Agora, nós estamos falando também do mesmo ator que fez Shazam e Xerife, né? Lá do Primeiro Amor, depois a série, com o Migliatio, né? Que nos deixou no ano passado. Nossa, quanta coisa, hein? Paulo José, acho que a geração, anos 90, lembra muito dele em Vamp, né? O personagem Ivan, que era aquele vampiro que tenta se livrar da maldição de ser vampiro, né? Um personagem também complexo, porque não é apenas um vampiro. Ele era um artista plástico tentando se livrar da maldição de ser, de ter vida eterna. É uma coisa, enfim, coisas de Antônio Calmona, né? É. E, enfim, é uma saudade imensa, Paulo José, Paulo José. Eu gosto muito do trabalho que ele fez em agosto, muito mesmo. Dele, com o Manga, Denis Saraceni, ali foi um trabalho... Nossa, ali correu tudo bem. Impressionante, ali correu tudo certo. O roteiro era ótimo, era Jorge Furtado com Giba Assis Brasil, né? Ali correu tudo bem, ali é impressionante. Uma coisa muito interessante de agosto é que ela consegue os dois lados de uma minissérie histórica. Ela tinha um rigor histórico muito grande. Você tinha a sensação de estar abrindo um livro de história, realmente, sem deixar a dramaturgia de lado, sem tornar aquilo chato em momento nenhum, né? Em momento nenhum, aquilo é didático, principalmente na parte histórica, né? Quem tem o DVD, no DVD tem os extras, né? E tem algumas coisas de bastidor, né? As escolhas de cenários, de locação, principalmente das locações. E aí tem o Paulo José e o Carlos Manga falando da dificuldade de arrumar locações no Rio de Janeiro, nos anos 90, porque estava tudo depreciado, pichado, depredado, mal conservado, né? E tinha que trazer aquela aura do que foi a Cinelândia ali nos anos 50, né? E novela... No Ministério de 93, né? Não tinha quase nada daquele rio, né? Monroy, né? O Palácio Monroy, ele foi demolido nos anos 70. Um crime contra o patrimônio histórico, né? Deixa eu mostrar o... Alô, Reinaldo? É porque aquilo foi um crime, né? Aquilo é um crime contra o patrimônio histórico. Oi, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá tendo um delay muito grande entre o que você fala e o que sai. Mas pode continuar, por favor. Não, não, mas você tem razão. O Monroy ali foi um crime contra o patrimônio histórico. Aquilo ali não tinha razão de ser demolido. Havia vários fins possíveis para o antigo Senado Federal, né? Para a antiga sede do Senado Federal. Mas isso é uma outra história. O grande lance mesmo é como que o Paulo José conseguiu orquestrar uma minissérie com clima de policial, né? Com clima de filme noir, né? Com todos os elementos ali de brasilidade, com os elementos de mistério que tá no romance do Rubem Fonseca e conseguir extrair dos atores ali o melhor que eles podiam dar, né? Você tem ali, gente, um momento maravilhoso do... Do Paulo Gacindo. Você tem o momento da Vera Fischer, uma personagem que termina no manicômio. Então, que é uma mulher que, em vez de explodir, ela implode emocionalmente. Um momento grande da Vera Fischer. A Lúcia Veríssimo, também num momento importante, assim. Então, como é que conseguiu, né? Como é que conseguiu trazer toda essa densidade ali para aquela minissérie que até hoje é apontada como uma das melhores minisséries dos anos 90, né? E o Paulo José, esse grande ator, para nós aqui em Minas, fica sempre esse calorzinho dentro desse cara que tava ali junto com o Teatro Galpão, né? E pertinho da gente, assim, que era muito bom. Maravilha. Fábio Marquezine, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Aqui, tudo bem, na medida do possível, né? Com todos os fatos políticos e extra-políticos, a gente vai levando, né? É isso aí. A gente vai levando, como diz a música do Chico. Ô, Fábio, o Paulo José, ele tinha uma coisa muito interessante. Assim como o Michael J. Fox, nos Estados Unidos, no Brasil ele exerceu durante muitos anos uma espécie de cargo de embaixador do mal de Parkinson, né? Quando queriam falar do mal de Parkinson, falavam aquela doença do Paulo José. E ele atuou ainda muito tempo com o mal de Parkinson, né? Como é que você avalia essa coisa da pessoa encarnar uma doença em si mesma e carregar isso pra onde fosse? Ser perguntado sobre isso em todas as entrevistas? Deve ter sido uma coisa meio... Eu não vou dizer embaraçosa, porque ele não tinha culpa de ter isso, né? Mas uma coisa um pouco chata, né? Parece que a doença vem na frente do teu talento. Você não tem essa impressão também? É, o que é interessante... Eu lembro que quando saiu a notícia, né? Acho que foi entre 97 e 98, se não me engano, né? E não era comum a gente ouvir falar sobre mal de Parkinson, né? Não era algo comum que principalmente atingisse uma grande estrela como o Paulo José, que estava num sucesso tremendo, que era a novela Por Amor, né? Imagina, nesse grande sucesso, personagem marcante dele. E ele anuncia que tem esse problema, que é pouco conhecido, que era pouco conhecido pela grande parte do povo brasileiro, né? E eu acho assim... Tem uma entrevista dele no Roda Viva, em que ele aborda isso, que você me perguntou. E ele aborda de uma naturalidade muito grande, que ele até fala... Olha, a gente... Isso me leva a pensar na finitude, né? Na questão da morte. Então, não perca tempo. Leia os melhores livros, veja os melhores filmes. Não perca tempo querendo fazer coisas fúteis, assim, inúteis, né? Ter que ler um livro, obrigado. Não, não. Leia os melhores. Leia aquilo que você quer ler, né? Ele tratou, assim, de uma naturalidade muito grande. Mas eu acho que tanto ele quanto o Michael J. Fox, eles colocaram luz na doença, né? Acredito que milhões de brasileiros que talvez buscassem algum tratamento, alguma coisa assim, ou não soubessem o que tinham, foram atrás, descobriram. A gente sabe que não é uma doença sem cura, mas quando se joga luz sobre essa doença, seja ela qual for, o estigma, o preconceito diminui, né? E as pessoas se informam mais. Então, eu acho que eles fizeram, tanto o Paulo José quanto o próprio Michael J. Fox, eles fizeram um serviço de utilidade pública, né? De que são estrelas, principalmente o Michael J. Fox é uma estrela mundial com filmes comerciais que lotavam cinemas. Então, imagina um ator com o talento dele, jovem, Paulo José, não era mais um jovem de vinte e poucos anos, ou quase trinta como o Michael J. Fox. Então, eu acho que, não sei, eu falo o que eu acho que eles devem ter pensado. Eu vou ter que conviver com isso, pessoalmente, mesmo longe dos holofotes, eu vou ter que conviver com isso. Mas eu acho que eles se tornaram esse porta-voz para que essas pessoas entendessem a doença, para que ela fosse colocada num debate e as pessoas buscassem tratamento. Então, quando eu via o Paulo José falando da doença dele, sem esconder a doença dele, é a grandiosidade dele como pessoa, não apenas como ator. Então, eles trouxeram um debate muito importante. E eu acho que o maior problema é o preconceito que muitas pessoas possam ter, enfim, desconhecer. Mesmo, até hoje, a gente vê pessoas com preconceito com aquelas pessoas que são portadoras da AIDS e tudo mais. Mesmo a gente sabendo de tantos anos sobre essa doença. Então, eu acho que isso mostra a grandiosidade do Paulo José, dele ter colocado de uma forma tão natural e ainda mostrar para o público que, mesmo com essa doença, ele atuou e continuou com o trabalho maravilhoso dele. E até fez o Palhaço, né? O do Celto Mello, que é um belo filme. E ele mostra toda a versatilidade dele como ator. Então, eu acho que é incrível o que ele fez, assim, como tantas outras pessoas que enfrentaram doenças ali expostas para a opinião pública, buscando levar a informação para o público geral. Aquela última cena do palhaço, quando o Celto Mello volta e meio que se rende, diz Não, a minha vocação é ser palhaço, eu vou ficar ao seu lado. Aquela cena é um dos momentos mais lindos do cinema nacional. Eu sou encantado por aquela cena. Aproveitando que você está com a palavra, Fábio, já vou pedir que você engate uma opinião sobre a carreira de Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho. Sim, Meira não era o sobrenome de Tarcísio Meira, era um sobrenome artístico. Ele nasceu em 5 de outubro de 1935, era fazendeiro, tinha gado no Pará, tinha uma fazenda também no interior de São Paulo. Um homem simples, embora de família de origem nobre, segundo dizem, é o descendente direto de Tiradentes. Um homem que era o símbolo da novela brasileira, que fez muito teatro, muito cinema, mas, fundamentalmente, um símbolo da novela brasileira. Você é o mais jovem de nós três, Fábio. Você deve ter uma visão um pouco mais difusa da carreira do Tarcísio. Me diz o que o Tarcísio representou no seu imaginário e como é que você viu a repercussão da morte dele. Eu sempre falei isso para alguns colegas, que o grande ator é que, mesmo com aquela cara... Eu vou dar um exemplo aqui do Antônio Fagundes. Quando ele fazia o dono do mundo, que ele era aquele cirurgião plástico sacana, ao mesmo tempo ele estava no ar com o mundo da lua, que ele era um pai simplório, de classe média, um paizão, boa praça, e com aquela mesma cara, aquele bigode dele, com os dois personagens, mas, mesmo com a mesma cara nos dois personagens, você não confundia. Você sabia que um era o outro. Isso faz dele ser um grande ator. Quando eu vi o Tarcísio Meira, eu acho que a grande novela que me marcou do Tarcísio Meira, e nem foi uma novela que ele trabalhou, como trabalhou inteira, foi o Rei do Gado, que ele era o Berdinazi. E a forma que ele colocava, porque o que me impressionou, foi que eu vi o Tarcísio Meira em Pátria Minha, que ele era aquele empresário corrupto, racista, que até tem uma cena dele que causou muita polêmica na época, que ele fala com um tom racista muito forte, e aí você vê que a mudança do ator, a forma que ele muda, é uma coisa que é inacreditável. Eu ficava muito besta. Eu tinha 11 anos, quando veio o Rei do Gado, eu falava, mas aquele cara ali não era o cara lá da Pátria Minha? Então, assim, ele era genial em tudo que ele fazia, seja num personagem como Irmãos Coragem, seja como Araponga, seja como um galanteador naquele filme Eu, e como um cara, assim, como um senhorzinho simples, apaixonado pela Glória Pires, e tudo mais naquela novela que, me desculpa, esqueci o nome. Então, assim, a genialidade dele, eu sempre olhei para esses atores, como Tarcísio Meira, como Tony Ramos, como Antônio Fagundes, como esses caras, eles mudam, e eles entram num personagem de uma forma que nem todos os atores conseguem. Por tantos atores geniais, eles se transformavam de uma forma incrível. Eu estou revendo o tempo e o vento, né? E ele, como Capitão Rodrigo, é algo fora do comum, gente. É muito louco. Inclusive, ele dizia que onde ele passava, perguntavam se ele era gaúcho, de tão forte que ele, que foi como ele encarnou aquele personagem gaúcho, heróico, né? E o que é mais incrível do Tarcísio, que ele tinha uma verve de comédia também, que ele fazia muito bem, né? Ele era muito bem nessa questão de papéis cômicos, de uma coisa mais leve, é que quando havia uma entrevista dele, como ele era tímido, né? Como ele era, assim, tipo, contido, né? Não parecia aquele cara. Então é isso que eu falo. Quando você vê personagens que marcaram não apenas a vida de nossos pais, de nossos avós, até eu conversei com a minha avó quando ele morreu, minha avó vai fazer 91 anos, eu perguntei, ela falava de Irmãos Coragem como se tivesse passado ontem. Como se ela tivesse visto ontem o jeito que ela falava de encantamento daquela novela e daquele personagem, né? Então eu sinto que a morte dele é a ida de uma geração, né? É uma ida de uma geração. E, claro, a gente tem grandes atores jovens que estão aí trabalhando. Eu não sei, eu posso estar sendo injusto com algum desses atores, eu peço desculpa, mas eu olho, eu não sinto que tenha alguém como um Tarcísio Meira, como um Lima Duarte, já que eu falei desses atores que conseguem interpretar de uma forma que a gente até esquece que é o ator ali. O Lima Duarte está entre esses grandes atores da história da televisão, do cinema, do teatro. Então eu fico chateado porque a gente está vendo uma geração indo embora. e é um ator que, por mais que eu seja mais novo, eu fui tocado de algum modo por um personagem dele, você, o Reinaldo, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, ele passou por gerações, assim, então é grandioso. O que eu sinto é que nós estamos assistindo uma geração indo embora, uma geração talentosa, uma geração que mudou os rumos da nossa televisão, uma geração que mudou os rumos do teatro, do cinema, que colocaram um talento, assim, fora do comum, e está indo embora, a gente está se despedindo dessas pessoas. Então fica um vazio. Eu sinto um vazio. É um amargo na boca, né? Reinaldo, Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, para mim, é em dois momentos, assim, na televisão. O primeiro é esse mesmo, do Giuseppe Berdinazzi, que o Fábio falou, assim. Plantando a medalha do filho para ver se ele não tinha nova vida. Exato. No meio do cafezal. Benedito Rui Barbosa e Luiz Fernando Carvalho. Exato. Exato. Aquilo ali foi... Aquilo é de dar nó no estômago. O Benedito, quando quer fazer a gente chorar, faz, né? Então, assim, aquela cena é muito bonita. Ele com a... É uma coisa engraçada, porque é Tarcísio Meira e Glória Menises, né? O casal eterno, aquela coisa toda. Eu gosto dos dois, assim. Mas na teledramaturgia, eu sempre achei que a liga era Tarcísio Meira com Eva Vilma. Com Eva Vilma, exatamente. O galã da Globo e a estrela da Tupi. A estrela da Tupi. Eu sempre apostei nesse casal, assim, né? E eles estiveram juntos no Rei do Gado, estiveram na... Roda de Fogo. Roda de Fogo. A Pátria Minha. A Pátria Minha, né? Então, assim, eu adorava quando... O casal que se formava era Tarcísio Meira com Eva Vilma, né? Então, assim, aquela cena dos dois, Tarcísio Meira e Eva Vilma, esperando o trem chegar com o pessoal dos pracinhas, voltando da guerra. E aí, aquela coisa no coreto da praça, falando dos nomes dos soldados. E aquela coisa. E não falava o nome do Bruno de jeito nenhum, né? E vai crescendo aquela tensão. Cadê o Bruno? Bruno, Bruno, Bruno. E aí, chamam os dois e entregam pra ele uma medalha. E ele fala, eu te entreguei um filho, né? Você me devolve uma medalha. Você me devolve uma medalha, né? E aí ele tenta plantar a medalha no cafezal. Isso é uma das cenas mais fortes da televisão, assim. Um outro momento na televisão pra mim é a Araponga. Eu amo Araponga, eu amo Araponga. Bárbara. Que tem os dois, tanto Tarcísio quanto Paulo José. Quando Paulo José. Os dois estão na novela. E tem uma coisa curiosa, que assim, eu lembro que quando o Araponga estreou, as pessoas falavam, poxa, mas Tarcísio Meira, Galã da TV, topar um personagem besterol desses. Eu só pensava assim, gente, isso é genial. Porque esse cara tá abrindo mão da galanzice dele pra fazer um palhaço. Não, e essas pessoas eram muito mal informadas, porque sete anos antes ele tinha feito a mesma coisa na novela do Silvio de Abreu. A Guerra dos Sexos. Isso. E aí, assim, mas o Araponga tinha uma coisa um tanto infantilizada, diferente do personagem de Guerra dos Sexos. Porque, por exemplo, a mãe era Azilca Salaberry, que esperava o filho chegar do trabalho. Primeiro, ele era um agente do finado Serviço Nacional de Informações. Ele já não tinha nenhum tipo de utilidade na república, na redemocratização, em 90, né? Ela esperava o filho chegar do trabalho com a mamadeira. Então, Tassisa Umeira mamando uma mamadeira. Aliás, uma nota triste é que só o Lauro César Muniz segue vivo das cabeças dessa novela, né? É. Ferreira Goulart se foi, César Utirre se foi, Dias Gomes se foi. Dias Gomes se foi. Ficou só o Lauro César. De cabeça ali daquela produção. E tem um momento muito legal. Que aí foi coisa da cabeça doida do Dias Gomes com outros dois desajustados, né? O Ferreira Goulart e o Lauro César Muniz, né? Dois desajustados no bom sentido, né? No melhor sentido. No melhor sentido do desajuste, né? Que assim, a mãe é aquela mãe zelosa, né? A dona Marocas, era a Zilca, que tinha sido a Zilca Salaberry, que foi a Sinhana, né? De Irmãos Coragem. E aí, ela trata ele como se fosse um bebê. Um dia ela sofre uma queda em casa, bate a cabeça. E muda de personalidade radicalmente. E passa a tratar o filho tamanho de homem velho desse. Tem um capítulo que eu lembro até hoje, que eu adorava. Que é... Ele fala assim, eu vim do serviço direto pra casa. Como assim? Por que você não passou num boteco e enchei a cara de cachaça? Depois volta aqui. Não parece que não é homem? Não sei o quê. A véia vira uma reaça. Aí ele fala assim, eu me sinto órfão de mãe viva. É maravilhoso. Que é maravilhoso, né? E como que ele conseguiu transitar nessas coisas. E, claro, né? Já nos anos 2000, aceitando paradas extremamente pesadas. O Dom Jerônimo, por exemplo, de Amuralha, né? Que é um personagem que não existe no romance da Diná Silveira de Queiroz, né? Mas é um cara abjeto, nojento, asqueroso, né? Um papel excelente que poucas pessoas citam é o do Bóris, de O Beijo do Vampiro. O Bóris era ótimo. O Beijo do Vampiro fica como uma novela que não repetiu o sucesso de Vamp, mas ela tinha umas coisas muito bem azeitadas. O Bóris era ótimo. O Bóris com a mina e aquela menina que falava na barriga da mãe ainda, a Pandorinha, aquilo era incrível. Ele tentando conquistar o amor do filho. Tentando conquistar o amor do filho que o rejeita. Era muito legal. Porque é vampiro. É. Era muito bom, né? E um outro momento muito... Bem, a gente está podendo agora ter a oportunidade de rever Roda de Fogo na Globoplay, né? Então, é um grande momento o Renato Vilar. Eu acho que é o grande personagem dele depois do João Coragem. Acho que é o Renato Vilar. Tem o Antônio Macial de A Escalada, né? Mas acho que o Renato Vilar ali teve uma comoção danada, né? O Fábio não vai lembrar, o Fábio não tem idade para isso, assim, mas o... Isso foi bloco do Fantástico. É. O final da novela, Roda de Fogo, foi um bloco inteiro do Fantástico. Né? Porque que o herói morreu, né? Herói e vilão, né? Porque que aquele anti-herói morreu, né? As pessoas não queriam que o Renato Vilar... E quem está assistindo agora, desculpem, contei spoiler, mas isso aí todos nós já estamos sabendo desde o início, né? Acho que o Lauro César nunca arredou o pé nem o Marcílio Moraes de que esse cara morreria, né? Mas, assim, é um grande personagem e o personagem que ele faz também com o Antônio Calmon em Um Anjo Caiu do Céu. Ah, o João. O fotógrafo? O João. O fotógrafo. Que bem parecido com o Renato Vilar, né? Ele tem pouco tempo de vida. Ele precisa botar uma série de coisas ajustadas novamente e ele passava basicamente pela família, né? Reencontrar um neto que está desaparecido desde criança. E deu uma renovada na imagem dele, né? Deu. Ele aparecia de branquinho, cabelo arrepiado. Então, ele tinha que fazer a filha que era amputada e era bailarina voltar a sentir gosto pela vida, que era a Débora Evelyn que fazia, a Patrícia Pilar que era uma filha que o filho desapareceu, né? Tinha sido roubado. Enfim, era uma coisa e ele tinha uma coisa que eu também gostava, que era repetir o casal da Cisumeira, Renata Sorrar. De Roda de Fogo. De Roda de Fogo. Eu também, é engraçado, eu gosto dele, repito, gosto dele com Glória Menezes, acho que é imbatível. Mas, assim, quando é Tarsísio Meira com outra pessoa, Suzana Vieira ou então Renata Sorrar, mas principalmente Eva Vilma, parecia que era outra coisa em cena. Quando era, sabe? Parecia que era completamente diferente. Parecia, não, era completamente diferente. Principalmente com Eva Vilma. Principalmente com Eva Vilma. Outro momento legal do Tarsísio na televisão, só falei de TV, né? Só. Mas tem no cinema também, mas na TV, o último que eu gostaria de frisar seria esse da Guerra do Sexo. Quando as ex-esposas resolvem aparecer lá na tecelagem com a empresa para cobrar prensa e pensão. É muito boa essa cena. E são todas com o nome de atrizes de Hollywood, todas se portam. Uma é meio Betty Davis, a outra é meio, sei lá, enfim. Era meio Gilda, Rita Hayworth, todas assim, era a Cibaldanian, Glória Menezes, não, a Susana Vieira, a Eva Vilma, tem mais um que eu estou esquecendo. Mas, enfim, todas lá pedindo pensão para que ele é atrapalhado lá de Roda de Fogo. Agora, no cinema, eu acho que eu pegaria um momento legal, um momento que ele trabalha com o Mazzaropi. Eu não vi esse filme. Tem um filme que ele trabalha com o Mazzaropi e o Beijo no Asfalto, né? Eu gosto muito do Beijo no Asfalto, eu gosto do República dos Assassinos, onde ele está irreconhecível. Eu levei um susto quando ele começou a falar palavrões, que era a antítese do que a gente conhecia, né? Da televisão, é. Acabou que o cinema brasileiro naquele momento nos oferecia esse lado B, né? Os atores. Aquilo que não exploravam dele na TV se explorava no cinema. O primeiro terço do filme é um show de interpretação do Tonico Pereira e do Anselmo Vasconcelos. Nossa! E depois o Terceza entra em cena e o filme vira isso, né? É maravilhoso esse filme. É. É maravilhoso. É uma... Você sabe que eu não gosto muito de trabalhar com essa cadência da perda, né? Não gosto de falar que perdemos. A gente ganhou, a obra está aí, né? Bem ou mal, a gente tem acesso. A gente ganhou ele por muito tempo, né? Ganhamos o Tacis Unido durante décadas, né? É bom que a gente diga, a gente está fazendo um programa homenageando três grandes nomes. Ninguém está chorando a morte. A morte é uma coisa natural da vida. A única certeza que nós temos. Nós estamos aqui celebrando a aventura de termos tido esses três grandes atores conosco. Mas é lamentável, porque no caso do Tacis Humira, né? Um senhor que já estava vacinado, né? Mas é mais uma morte que ocorre no contexto de uma pandemia, né? Mais uma morte no circuito artístico que ocorre por conta disso, né? dentro da pandemia de uma doença que tem vacina, né? Num país que tem know-how para vacinação em massa, que tem know-how para contenção de epidemias e pandemias, né? Tem plano de contingência para isso. E a gente fica esperando e lutando para, em um determinado momento da nossa história, a gente colocar tudo isso muito alimpo, né? Porque as gerações que vêm aí para frente precisam entender que nós não fomos diligentes o suficiente para evitar quase um milhão de mortes, né? A gente foi bem negligente. Eu espero que isso tudo termine no Tribunal de Haia. É só isso que eu espero. É só isso que eu espero. Voltamos daqui a pouco no próximo bloco para celebrar a vida de Sérgio Mambert e encerrar o programa de hoje. Olá, amigos! Eu sou a nova Quilométrica, a caneta econômica que rende muito mais. Sou mais bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar. Quilométrica, a caneta simpática por um preço milimétrico. Sears tem o fogão Sears tem o colchão Sears tem a encerradeira Sears tem a churrasqueira Veja, camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura em várias cores. Esta semana na Sears apenas 12 mil e 800. Use o seu crédito nas lojas de lojas Loja Sears Quando você for passear na internet Deixe que o Wig te leve e não se aperte O descaldo do Wig encontra a linha livre Você vai entrar é gratis Fica de ete Com o descaldo do Wig você lê as manchetes Você vê e-mails compra e se diverte Não espere mais e vê se nunca mais esquece entrando pelo Wig é que tudo acontece Quem entra pelo Wig se apaixona Passa já O alívio instantâneo da dor de dente Passa já Aqui nós cortamos e moldamos os calçados Aqui eles são costurados e despontados E aqui Aqui funciona a minha cobrança A cobrança Bradesco vai até sua empresa com uma equipe especializada para resolver qualquer problema de cobrança Não importa o lugar do país Não importa o tamanho da empresa Com a cobrança Bradesco você fica sempre bem calçado Voltamos com o último bloco do podcast de hoje para homenagearmos a última personalidade que nós nos propomos a homenagear hoje Eu vou começar com o Fábio Marquezine Fábio Marquezine quem é Sérgio Manbert para você? Além do Sérgio Manbert ser um grande ator uma coisa que eu sempre admirei na história dele é o ativismo político e cultural que esse homem carregou até o fim da vida dele E de uma maneira muito elegante ele não brigava ele não xingava era na dele Não e ele defendia com unhas e dentes a classe artística a cultura do Brasil ele trabalhou ativamente não só apenas no talento e na arte dele mas ele trabalhou de forma política a favor da classe artística e a favor do povo porque acho que é muito legal a gente falar disso porque quando um artista muita gente fala que o cara quer se aparecer que ele nossa lá ele não é isso quando um governo ou um político seja lá o que for luta por uma classe artística e luta pela cultura do país ele luta também pelo povo pela cultura ao povo pelo acesso do povo a uma peça de teatro a um concerto a uma a uma sessão de cinema então a luta dele era uma luta pela classe dele e também pelo que o povo tivesse acesso de forma aberta a arte né então todas as ideias que ele colocou trabalhando ativamente né no governo Lula no governo Dilma então é assim eu acho que é um cara que a gente vai sentir falta nas duas vias na via da da atividade da luta né pela cultura e pelo talento que ele colocava em seus personagens né então ele era ele era genial e aquilo que eu falei no bloco anterior a genialidade de um cara fazer um papel tão forte em agosto né que é uma bela minissérie a gente o Reinaldo durante a semana a gente até conversou sobre isso e ao mesmo tempo que o cara fez aquele personagem forte em agosto ele fazia o doutor Victor no Castelo Rá-Tim-Bum exatamente o mesmo caso do Fagundes que você citou isso é a versatilidade do ator né o quanto ele é genial nesse ponto então assim eu acho que ele entra nesse ponto que a gente fala né da tristeza de ver uma geração indo embora é essa geração é uma geração que é propriamente que o o Mambert fazia parte que o Abujamra fazia parte que já são seis anos que o Abujamra se foi mas ela era aquela geração provocadora né eles colocavam o espectador pra pensar não apenas pra sentar tua bunda na cadeira e ver e ficar ali alienado né não 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 ele fazia ele provocava o espectador nas suas peças nos programas em novelas seriados em filmes então é uma geração falando de um de um modo geral que provocava essas sensações com outros grandes dramaturgos que escreviam pra eles né então ele ele é incrível por esse ponto ao mesmo tempo desses personagens dele ser tão cativo com o doutor vitor né ontem na folha eu tava lendo o obituário dele né ontem sábado né e ele e a folha destacou uma uma entrevista em que ele fala que o personagem né do castelo rá-tim-bum é tão e olha e olha que eu nem assistia o castelo rá-tim-bum como muitas crianças assistiram com tanta ênfase eu já não não via tanto assim já tava indo pra minha adolescência né o até índios paravam olhavam ele é o doutor vitor então eu acho que essa é a genialidade dele a genialidade dupla como ator e como ativista político e é sempre bom não sei se vocês concordam quando a gente vê um cara desse porte lutar pela classe artística e pela cultura no país ele não está apenas lutando por um punhado de atores de escritores ele tá lutando pela cultura aberta ao povo o povo merece conhecer um teatro de qualidade o povo merece conhecer um cinema de qualidade ter acesso a isso que não fique apenas relegado a uma classe média alta em que a pessoa pode ir no teatro e se deliciar o teatro tem que ser aberto pra todo mundo então quando eu vi do jeito da forma que ele falava politicamente eu sempre entendia como isso não é a defesa da classe artística apenas é a defesa de que a cultura seja aberta pra todos independente da classe social da cor enfim do local que essa pessoa está é a abertura cultural pra todos fantástico é um cara assim fora de série né politicamente é mais do que isso né Fabinho é a consciência de que cultura não é supérflua né cultura é tão fundamental quanto comida quanto teto quanto roupa faz parte da formação de um povo e quando a gente fala nesse ponto de que a gente acha que um livro tem que não tem que ser taxado como o próprio ministro fala né que só rico lê livro no país quando a gente fala isso é que quando um livro um disco ele abre caminho pra tanta coisa na vida de alguém e essa pessoa pode se encontrar na vida dela profissionalmente e até pessoalmente parece romântico o que eu tô falando mas é uma verdade como nós três aqui a gente já todo você Raque Reinaldo eu fomos tocados por um filme por uma peça graças a isso a gente foi conhecendo outro artista outro álbum é isso que eu vejo dessa cultura livre aberta sem censura sem censura e uma arte uma arte puxa a outra por exemplo com certeza eu jamais teria me interessado em assistir o balé do Cisne Negro como eu assisti no streaming se eu não tivesse me encantado pelo filme do Cisne Negro assim como a pessoa que viu a novela Escravizaura foi atrás do romance quem escuta uma música que cita uma pintura vai procurar uma pintura é um jogo de ganha-ganha quanto mais você consome mais referências você tem mais você se torna culto com certeza e quando a gente vê um artista lutando pela própria classe e lutando pela cultura no país a gente vê que é uma luta pelo povo também é uma luta pelo povo é aquela coisa que acho que o pessoal da Faria Lima eles sabem disso mas eles nunca vão entender o pobre quando deixa de ser pobre o rico fica mais rico então assim não há perda quando uma cultura uma questão financeira economicamente se abre para o povo e o povo tem acesso à universidade o povo tem acesso a bons restaurantes o povo tem acesso a um bom hospital ninguém perde gente o país ele cresce é só a gente relembrar como é que era antigamente mas eu acho que é isso o Sérgio Mambert está me falando falar de política então é isso que ele sempre fez ele misturou a arte dele com o ativismo dele ele é genial eu sempre gostei dele por esses dois pontos um cara que lutou por ele e pelos outros então é genialidade tremenda e aquilo é o vazio eu sei que a gente está relembrando colocando aqui a nossa fazendo um viva a esses monstros da história da televisão do teatro enfim mas eu sinto um vazio eu acho que é uma é uma geração genial provocadora que está sendo que está indo embora nós estávamos falando de Sérgio Duarte Mambert que nasceu em Santos no dia 22 de abril de 1939 foi ator foi diretor foi produtor teatral autor de algumas peças artista plástico isso eu não sabia e como o Fábio acabou de citar político ele se formou na EAD da Universidade de São Paulo escola de arte dramática era ator do já falecido Cláudio ator não meu Deus do céu irmão do também ator Cláudio Mambert pai do ator do Damanbert e ele passou pelas novelas da TV Globo trabalhou na Tupi trabalhou na Record trabalhou em vários lugares mas é impressionante como um personagem feito numa TV educativa durante um período restrito não foram tantos anos que ele ficou fazendo o Dr. Vitor um período breve mas com as reprises pelas TVs educativas do país ele se tornou um símbolo da infância brasileira assim como as gerações anteriores tinham isso com a Zilka Salaberry com a Renine de Oliveira com o pessoal que fez o Sítio do Picapau Amarelo o Castelo Rá-Tim-Bum é o Sítio do Picapau Amarelo da geração dos anos 80 e 90 não é isso mesmo Reinaldo tem alguma coisa a acrescentar isso que eu disse? Muito pouca coisa acho que é isso mesmo essa geração de 80 e 90 tem o Castelo Rá-Tim-Bum com uma grande referência como o Sítio do Picapau Amarelo foi para aquela geração de 70 e 80 né então assim eu já não era mais criança para assistir Castelo Rá-Tim-Bum mas assisti impressionante como a gente às vezes fala assim ah mas essa emissora não tem audiência a emissora tal não tem audiência eles fizeram isso na TV Cultura que dava dois três pontos e o impacto na vida cultural do Brasil é uma coisa impressionante mas aí tem uma coisa que é a internet quando foi anunciada a morte dele sabe dizer o tamanho do Castelo Rá-Tim-Bum não o tamanho do Castelo Rá-Tim-Bum a gente começou a ter uma ideia quando fizeram a exposição lá em São Paulo sim do Castelo Rá-Tim-Bum porque por conta disso que você falou o seriado ter sido replicado ter sido reprisado pelas TVs educativas ao longo do país na extensão do país você tem uma legião de pessoas que assistiu que assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum de diferentes idades de diferentes lugares quando eu fui assistir quando eu fui à exposição lá em São Paulo primeiro tinha que agendar era concorridíssimo nossa era difícil demais para poder tinha que se programar para ir para essa exposição né e quando você entrava e via as pessoas gente que coisa incrível isso um programa uma TV é isso um programa da TV Cultura de São Paulo uma TV pública né isso da dimensão já tinha dado para a gente com o sítio do Picapau Amarelo a dimensão da importância da TV Cultura a importância de TVs educativas de TVs públicas só aí o parâmetro não é audiência o parâmetro é completamente outro né é muito diferente e com agora com o desencarno do Manbert a gente a gente foi sentir isso nas redes sociais de modo violento né porque imediatamente tio Vitor doutor Vitor até as homenagens né até as charges do tio Vitor indo para o céu enfim é a dimensão disso né eu estava prestando atenção na fala do Fábio dessa questão política assim é curioso porque quando passou Vale Tudo na televisão né no horário das oito eu estava ali ainda na infância uma adolescência e tal mas alguém falou na casa da minha avó né e pensar que nessa cena tem três monstros do teatro tem três personalidades importantíssimas do teatro e eu não conseguia entender né e mas isso ficou registrado na minha cabeça né claro a casa dos Reutemann nós tínhamos a Beatriz Segal e Sérgio Mambert que era o Mordom e a Natália Timberg que fazia a irmã né da Beatriz Segal e assim gente é verdade três pessoas importantíssimas do teatro contra a Senando né contra a Senando e isso numa novela de TV então quando eu falo que a novela é uma janela pro mundo assim e uma janela até pra cultura também né porque eu só fui me alimentar de teatro e de referências a partir disso e também quando eu comecei a trabalhar porque aí eu podia custear minhas viagens pro Rio de Janeiro pra São Paulo pra poder assistir eu cheguei a ver a Beatriz Segal no palco cheguei a ver Natália Timberg eu lembro quando eu era estagiário da prefeitura de Belo Horizonte e o Altran foi se apresentar em Belo Horizonte e o ingresso era 50 paus 50 paus naquela época naquela época 50 paus hoje você não vai nem à padaria não e com a carteirinha de estudante isso caía pra 25 reais 25 reais você fazia a festa no McDonald's cara foi assim tá foi o dinheiro mais bem empregado que eu fiz na vida foi não me deu nenhum rendimento grana mas me deu rendimento de capital cultural assim doeu gastar isso tudo doeu não vou falar que não doeu não doeu um cara Durango Kid doeu mas eu saí tão extasiado era uma coisa assim tipo show da Betânia você sai custou 500 reais você ainda sai assim mas enfim é porque você sai em êxtase você fica maravilhado com tudo que se falava do Altran e é tudo e um pouco mais mesma coisa com Sérgio Mandarte mesma coisa com Sérgio Mandarte no dia da morte dele eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com Mário Prata que nós já entrevistamos e o Prata estava desolado estava muito triste porque eles foram amigos durante muitos anos de dentro de casa eles fizeram juntos a peça Réveillon do Flávio Márcio onde ele era filho do Mambert fazia o irmão da Regina Duarte conviveram durante toda a turnê enfim e ele contou uma coisa que eu não sabia ele fez uma novela do Mário Prata chamada Dinheiro Vivo onde ele fazia o delicioso Dr. Pacheco que tinha como trilha a música do Raul Seixas que para quem não sabe do que se trata essa novela Dr. Pacheco era um vetusto um enfateado executivo de uma empresa um homem sério de perna e gravata cujo hobby era saber e manter um santuário que continha tudo referente a Marilyn Monroe um dia ele é chamado para responder sobre Marilyn Monroe no programa Oito Milhões de Cruzeiros acho que era esse o nome e ele dá um show respondendo sobre Marilyn Monroe e ele termina a novela fazendo um show de transformismo onde ele virava a Marilyn Monroe ou seja uma comédia uma comédia das sete horas típica com essa leveza essa coisa do travesti que o Prata usou sempre nas novelas dele o que ninguém sabia é que naquele período em que ele gravava Dinheiro Vivo ele estava com a mulher muito doente durante a novela ela foi internada seis, sete vezes e morreu logo que a novela saiu do ar isso mostra a força e o profissionalismo de um ator que criou o filho foi refazer a sua vida muitos anos depois criou seu filho e deu para a mulher um fim digno uma pessoa realmente que vai um operário um operário da arte exatamente um operário das artes como se disse assim quando você pensar o que significa operário das artes é esse o exemplo tem muita coisa boa na televisão eu vou ficar nela até por força de militância você citou a novela Dinheiro Vivo mas por exemplo na minissérie Agosto que eu já fiz referência agora nesse programa tem uma cena que eu compartilhei ela durante a semana que é na que eu feitaria Colombo se eu não me engano a gravação nesta cena estão Sérgio Mambert fazendo o senador Vitor Freitas o secretário pessoal dele Clemente que era o Rodolfo Botino José Vilker Pedro que fazia Pedro Lomanho e o Cláudio Aguiar que era o Marcos Winter os quatro numa mesa na história o Pedro Lomanho era um bissexual os outros três eram gays e todos os quatro mantendo fachadas mantendo fachadas sociais assim eles estão falando de política e se alfinetando ao mesmo tempo é de uma genialidade que eles os quatro em cena a importância dessa cena é exatamente isso assim a diversidade que está ali expressa e a maneira como o texto fala de política e fala de alfinetadas porque eles estão o tempo todo se alfinetando e mostrando toda a hipocrisia da sociedade brasileira exatamente a hipocrisia ali em cena num lugar luxuosíssimo como a confeitaria mas enfim e a filha com a qual o Sérgio Manbert não compactou quando ele encontrou um companheiro homem ele assumiu o companheiro para os filhos para os amigos para todo mundo e declarou em entrevistas declarou na biografia dele que foi lançada recentemente que não tinha por que esconder sendo que era uma relação de amor e que durou até a morte do companheiro infelizmente ele passou pela dor de ser viúvo duas vezes duas vezes mas isso é importante essa postura política do Manbert quando vai para uma relação homossexual é importantíssima porque nossos atores nossos artistas recentemente ou eles já tem essa questão da sexualidade muito aberta ou eles ainda são muito refratários então assim refratários na maneira de se expor porque num país em que uma atriz é selecionada por 10k de seguidores como a gente viu num anúncio essa semana a pessoa não se expõe e fica muito difícil entender como que a pessoa consegue segurar uma coisa que é da vida dela e interpretar ok eu entendo que são domínios diferentes mas passa por uma coisa de você ser muita vontade no teu corpo e ser muita vontade no mundo que você vive ele não expressava crise o Manbert não expressava crise nas entrevistas ele estava sempre muito sereno até quando estava mais combativo ainda assim era sereno parece que é um cara que estava muito à vontade estou muito à vontade com o meu corpo estou muito à vontade com a minha vida estou muito à vontade com quem eu sou então não tem meias palavras não tem verdades pelas metades não tem não tem não tem e uma coisa que eu acho muito legal de um personagem que ele fez em Anjo Mal que era a participação especial que ele fez que ele faz um quatrocentão falido que rouba os quadros do vilão da novela que era o Rui Novaes Rui Novaes que era o Mauro Mendonça ele rouba os quadros os quadros valem milhões e milhões e milhões e milhões de dólares ele rouba os quadros pra quê? pra ficar vendo porque o Rui Novaes era tão rude tão rude que ele não entende o valor não apreciava não apreciava aquilo ia acabar vendendo transformando aquele dinheiro ele ficava admirando era um corrupto erudito e aí ele aforça o nosso tempo infelizmente está acabando eu queria agradecer tranquilo queria que você deixasse aí sua última palavra em um minutinho sobre esses três monstros que foram embora até uma fala que é ótima que é essa a arte existe porque a vida não basta Ferreira Goulart Ferreira Goulart a arte existe porque a vida não basta é isso é isso é isso muito obrigado viu obrigado vocês imagine Fábio Marquezine essa semana a gente vai gravar uma entrevista super especial pro seu canal não vamos dizer ainda com quem mas é uma pessoa que tem muita gente que sente falta né Fábio ah com certeza uma pessoa que marcou é a sua a sua figura no jornalismo da Globo então não percam no canal do Fábio Marquezine no arquivo Marquezine um painel super especial com uma figura que tem gente que eu tenho certeza que era apaixonado com certeza e olha assistam ao arquivo viu porque de domingo agora tá difícil com o Luciano Huck então podem assistir meu canal aliás todo domingo eu vou colocar no antigo horário das vídeo cacetado no meu canal as cacetadas do Faustão pra que todo mundo não fique em depressão vou ajudar esse país a ir pra frente é um serviço de utilidade pública poxa hoje eu terminei a gravação até mais cedo pra dar tempo de você estourar uma pipoca Deus me livre agora eu vou tomar uma coca gelada pra você curtir esse momento meu amigo agora eu vou tomar um pate e só acordar segunda-feira muito obrigado a todo mundo ao Reinaldo a você e que é aquilo né como você falou todo mundo vai embora um dia isso é fato mas essas três figuras que falamos hoje estão eternizadas com talento em filmes novelas peças e ainda bem que a gente tem esse material pra gente poder repassar pros jovens o quanto eles são incríveis foram incríveis e que talento extraordinário cada um deles deu pra nós de presente exato muito obrigado eu espero que você tenha gostado do programa de hoje foi uma maneira singela de falar sobre esses três grandes atores do Brasil e eu vou falar uma frase que eu coloquei num texto publicado nas redes sociais os políticos não têm a menor ideia do que signifique a força de um pau o artista é o verdadeiro herói nacional porque ele transforma as nossas dores as nossas mazelas as nossas questões mal resolvidas o nosso lixo em arte o palco é uma verdadeira usina de reciclagem de sentimentos o palco é o mundo beijo abraço aperto de mão tchau tchau tchau